Eu queria que este mundo Parasse pra mim ouvir Grandes obras Deus faria Muitas almas ganharia Grandes obras Deus faria Muitas almas ganharia Mas eu sei que é impossível Fazer o mundo parar Puxo de um lado para outro Todos estão a andar Mesmo assim eu vou cantando Até meu cheiro se soltar Eu queria que este mundo Tivesse a mão por Jesus Bem assim como eu tenho Ele fazia sua cruz Bem assim como eu tenho Ele fazia sua cruz Mas eu sei que é impossível Fazer o mundo parar Puxo de um lado para outro Tudo se está a andar Mesmo assim eu vou cantando Até meu cheiro se soltar Mesmo assim eu vou cantando Até meu cheiro se soltar 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 Afinito Obrigado.